Olá a todos e a todas, boa tarde, buenas tardes, good afternoon. Hoje teremos um webinar, uma web conferência sobre o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. Estamos com aproximadamente 400 participantes em nossa sala e com bastante representações de outros países, do idioma espanhol e do idioma inglês. Então, farei um misto, um mix dos diferentes idiomas. Inicialmente, gostaria de me apresentar, sou José Rodrigues, sou representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas. Então, sou José Rodrigues, representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas e hoje vamos a discutir um pouco sobre o cuidado interprofissional no século XXI. Bem, de início, me gostaria de agradecer a todos os participantes, os brasileiros, que creio que se compreendem bem o idioma espanhol, não se compreendem muito bem o espanhol, e contar um pouco dessa nossa proposta, dessa web conferência que tem um enfoque na educação interprofissional, mais especificamente no cuidado interprofissional em saúde. Este webinar está sendo proposto e organizado por a Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas, a Rede Regional de Educação das Américas, em conjunto com um grupo prioritário que faz parte dessa rede, que é a Rede Acadêmica para a Educação Interprofissional em Saúde das Américas, e é denominada a Unirrede EIP. Bem, então, um dos agradecimentos que é importante fazer neste momento, vamos fazer alguns agradecimentos aos membros da Secretaria Executiva da EIP, com a representação da Argentina, do Brasil, do Chile, do Colômbia e do Uruguai. Então, de Argentina, temos Larissa Carrera, do Brasil, Cláudia Brandão e Marcelo Viana, do Chile, Eduardo Tobar, do Colômbia. Mais recentemente, recebemos os representantes Piedade Serpa, da Universidade de Santander e de João Francisco Ariza Montoya, do Ministério da Saúde de Colômbia, e do Uruguai, da Universidade da República, da docente Mercedes Pérez. A mim também me gostaria de agradecerles a todo o equipe do Campus Virtual de Saúde Pública, em nome das pessoas de Gabriel Litovski, de Ivan Chávez, que está na organização deste evento, e de Joel Dias, e, además, de Marco Ramírez, também, que participou deste evento. E, uma vez mais, agradecer também a rede acadêmica para a educação interprofissional das Américas, da Unirred e IP, que é um grupo prioritario que se trabalha especificamente no tema da educação interprofissional, e que tem como representante a professora Piedade Serpa, que é representante desta rede, e hoje representa a Universidade de Santander de Colômbia. E um agradecimento muito especial ao professor Marcelo Viana, que também faz parte da organização deste evento, e que é um dos responsáveis por a implementação do tema da educação interprofissional no contexto do Brasil, e é responsável pela rede brasileira de educação e trabalho interprofissional em saúde, a revés. Muito bem. Agora, gostaria de dizer-lhes um pouco sobre o apresentador e quem vai conduzir este webinar. Este webinar está sendo conduzido hoje por o professor Dr. Ricardo Ayala, que é um chileno, é uma pessoa de Chile, e atualmente está trabalhando em Bélgica, na Universidade de Guernes, e é professor de Sociologia de Saúde em um bacharelado internacional em Ciências Sociales, da Universidade Livre de Bucélia. O professor Ricardo Ayala é autor de uma ampla bibliografia e prolífica no campo das profissões, em que se combina sua própria experiência profissional com sua área de especialização no âmbito acadêmico universitário. E após uma carreira em gestão de saúde em Chile, Ricardo há estudado Sociologia na Universidade de Estrasburgo, em França, e tem em seu currículo vários artículos sobre o tema da educação e o cuidado interprofissional em saúde, publicado em periódicos como o Journal of Interprofissional Care em Social Theory and Health, Medical e Humanities in Nursing and Care in Activism and Medical Research. Na nossa estrutura do webinar de hoje, vamos tratar de quatro pontos importantes. O professor Ricardo Ayala vai falar um pouco sobre o trabalho interprofissional e seus espeitos transformadores, as implicações e por que é necessário invertir no tema do trabalho interprofissional. O segundo ponto é como implementar o trabalho interprofissional, os principais aspectos viáveis e as limitações, e como ensinar e aprender o trabalho interprofissional sob a lógica do conhecimento. E, por fim, uma apresentação da sua publicação, da sua autoridade, que é a gestão do cuidado interprofissional em saúde. Por fim, sou bem-vindos ao professor Ricardo Ayala e a todos os participantes deste webinar sobre o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. Em português, o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. Então, teremos cerca de 30 a 40 minutos para a apresentação do professor Ricardo e, posteriormente, abriremos a sessão para discussão. Esta sessão tem um prazo, um período de duração de aproximadamente uma hora. Iniciamos às três horas e finalizaremos às quatro horas até o horário de Brasil. O professor Ricardo Ayala, seja bem-vindo à nossa sessão, ao nosso webinar e lhe dou as palavras para começar a sua sessão. Muito obrigada. Muito obrigada, José. Obrigada, Iván Chávez, também que nos está dando hoje o apoio técnico. E debo agradecer também personalmente aqui em Bruselas a quem está me está dando ajuda técnica, que é o meu amigo também, Omar Pérez, que é um técnico da Comissão Europeia. Estamos aqui no barrio céntrico de Bruselas, onde estão todas as instituições da União Europeia. e precisamente aqui desde a ventana onde estou agora vejo claramente os edificios. E sejam todos muito bem-vindos, porque não todos os dias há ocasião de dirigir-se a nada menos que 600 pessoas simultaneamente. e muito obrigada por seu tempo, por ter feito um espaço, me imagino, em uma agenda muito apretada também, de distintas atividades que estão ocorrendo tão rapidamente hoje e que estamos tão sobrecargados em esta crise que estamos sobrevendo nos distintos países. não vamos falar dos detalhes, porque prometo não falar do Covid-19 hoje. Vamos fazer um pequeno pausão, um pequeno lapso de tempo para, talvez, tratar de levar a cabo. Como bem expressou José, eu sou de origem chileno, minha especialidade é em Sociologia Médica e da Saúde. Tenho minha base aqui em Bélgica, em Bruselas, na Universidade de Jens, mais especificamente, onde trabalho no Centro de Investigación de Sociologia de la Salud e Demografia. E minha linha de trabalho é precisamente o trabalho sobre as profissões e como as profissões se interrelacionam entre si, como desenvolvem os distintos canais de relação entre uns e outros. Como se pode ouvir muito claramente, eu falo espanhol com um acento chileno, de modo que eu sei, estou consciente de que é muito difícil de seguir a vezes, então, se é algo que pronuncio mal ou digo muito rápidamente, simplesmente poden fazer notar ali e vou fazer as aclaraciones que correspondem. Com a ajuda de Iván, possivelmente, já que não posso ver o texto que tenho aqui na mão, a pantalla, e seguir o texto ao mesmo tempo, porque estou conectado no telefone, só por isso. Quando comecei este trabalho de gestão interprofissional, em realidade partiu de outra maneira. Tenia outra intenção, tinha outro norte, mas pouco a pouco se foi forjando de uma ou outra maneira que toda a informação ou todos os dados que se iban recabando em meu trabalho de campo durante a minha investigação doctoral, que começou há bastante tempo, há aproximadamente uma década, tudo gravitava de uma maneira ou outra em como as profissões se relacionam entre si e que, sobre todo, em um contexto dos, diria, dos 30 últimos anos em que se han implementado políticas neoliberalizantes de saúde, se instalou muito fortemente a noção de que as profissões de uma maneira ou outra devem competir entre si e que a forma mais preponderante de relação entre elas é precisamente a competição. Competicão por distintos aspectos, em alguns casos, é por reputação, por poder, por clientes, por maior visibilidade, por maior força também em as opiniões ou as decisões que se toman nos contextos organizacionais, é a dizer, dentro das instituições de saúde. Alguém está falando aqui que diz que... Temos... Olá, Ricardo. Pode falar um pouco mais despacito? Sim, por favor. Sim, como não, Osvaldo. Então, estava dizendo que, de alguma maneira ou outra, toda a informação que eu fui recabando durante a minha investigação doctoral, levava, de alguma maneira ou outra, ou gravitava hacia esta forma que têm as profissões de relacionar-se umas com outras através da competição, como uma forma de relação maioritaria por sobre outras relações, como, por exemplo, a de colaboração. Então, se bem, por uma parte, as lógicas mercantilas que se instalaram em Sudamérica desde os anos 80, fundamentalmente, mas sobre todo dos anos 90, com a reforma da saúde, criaram, de alguma maneira, este efecto de pressão por a competição ao interior das profissões para ter mais visibilidade, para ter mais clientes, para ter mais reputação, ou mais prestígio, ou poder também dentro das instituições. Então, este caminho que eu segui, de alguma maneira, minha experiência em gestão de saúde, me guiou bastante, mas também eu fiz outras coisas em outras disciplinas conexas, como, por exemplo, as ciências da educação, a história, que fiz na Universidade de París, a sociologia, que fiz na Universidade de Estrasburgo, e depois, minha doctorada em sociologia na Universidade de Kent, onde segui trabalhando e sigo trabalhando. até o dia de hoje. Obrigado, Iván, por marcarme o ritmo também. Então, o que é importante considerar aqui, que as relações entre as profissões estão muito mancomunadas com as relações que há entre as disciplinas científicas. É a dizer, de uma maneira ou outra, a forma em que as profissões se relacionam espeja ou refleja a forma em que as disciplinas se relacionam entre si, as disciplinas científicas ou disciplinas acadêmicas ao interior da universidade. É a dizer, temos um mundo acadêmico ao interior da universidade onde estão as disciplinas e o mundo ocupacional ou mundo aplicado onde estão as profissões que se relacionam entre si. Normalmente, no vocabulário do dia-a-dia, no vocabulário comum, tendemos a usar como sinônimo as palavras disciplina e profissão. Desde um ponto de vista analítico, vamos tratar precisamente para esta apresentação as disciplinas como um campo de saber. Um campo do saber ao interior das universidades, maioritariamente, tanto que as profissões como um campo de aplicación de saber de uma maneira ou outra em um mercado ocupacional. Então, vamos tratar como duas coisas distintas. E quando pensamos nas disciplinas científicas, mais especificamente, sobre todo para aqueles que são mais novos nos sistemas profissionales ou em sua respectiva profissão, daría a impressão que as disciplinas han existido desde sempre, que sempre han estado ali e que sempre han guiado de alguma outra maneira o saber ou que sempre han orientado as profissões de uma maneira ou outra. A notícia é que isso não é assim. As disciplinas científicas existem desde há muito tempo de maneira que as conhecemos hoje e que esse processo durante o siglo XX se foi consolidando ou se foi institucionalizando através da instalação dos departamentos nas universidades, é a dizer, um processo de departamentalização das universidades, em que cada departamento reflejava em maior ou menor medida uma disciplina científica. E em muitos casos, sobre todo, como no caso de saúde, as disciplinas reflejavam também as profissões. Temos o caso, por exemplo, da medicina, em que há uma escola de medicina que está em uma faculdade de medicina que tem um currículo que leva um título que é de medicina ou de médico e o título que leva a pessoa é de médico e o posto ocupacional, o posto de trabalho se chama também médico e se colocam muitas vezes nos perfis ocupacionales ou na descrição de cargo. Isso parece que há sido sempre assim ou que ocorre em todas as áreas. Em ciências sociais, por exemplo, isso não é tão assim porque os campos ocupacionales não estão tão definidos como a saúde. Por exemplo, eu, como sociólogo, trabalho com outros profissionales que não são sociólogos e estamos no mesmo nível, incluso no mesmo departamento ou unidade de trabalho, com historiadores, com cientistas políticos, com antropólogos, maioritariamente. Em outros casos, também com comunicólogos. Se podemos voltar a uma anterior, Ivan, por favor. Obrigado. Então, onde aparece a direita, onde aparece Department and Discipline, isso é um livro muito famoso de Henry Abbott, que eu recomendaria, se está disponível na internet ampliamente em diferentes versões de PDF para sua informação. Isso ocorre mais ou menos nos anos 60, 70, a departamentalização das universidades, em Chile, sobre todo, nos 60. E com esta departamentalização ocorre a institucionalização das disciplinas e, por exemplo, vai ter um impacto em todas as distintas profissões. Quando falamos da gestão do cuidado interprofissional, é algo muito, 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 recente, muito do siglo XXI, eu diria, não antes do 2005, por aí, mais ou menos, quando já se começou a gestão a gestão como uma continuação também de uma literatura que falava, por exemplo, de trabalho em equipos, ou equipos de trabalho, que depois se foi desenvolvendo cada vez mais, questionando também um pouco essas noções. A seguinte, por favor, Iván, agora sim. Eu sei que me estão mandando mensagens, mas não alcanço a ler todos completamente, só para fazer a aclaração de que não é que não quero responder, mas não alcanço a ler. Ok? Mas talvez alguns depois podem... Sim, discussão reciente. Iván pode ajudarnos a rescatar alguns para a ronda de perguntas e respostas. Então, volvendo a lógica do departamento, um departamento representava ou representa ainda em muitos casos uma disciplina, que neste caso vamos chamar disciplina A. Querem que estão em Uruguai conhecem isso perfectamente, porque falamos durante o mês de fevereiro, quando estive ali em Montevideo. Olá, uruguaios. Então, uma disciplina A, que representa um sector do conhecimento, que acontece quando se vai especializando cada vez mais essa disciplina, tiendem a formarse subdisciplinas. Por exemplo, neste caso, temos uma subdisciplina A, A e uma subdisciplina A, B, as quais, a sua vez, se sub-sub-dividem em que poderíamos denominar subdisciplina A, 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 ou subdisciplina A, A, B, e por outro lado a subdisciplina A, B, em suas respectivas sub-sub-disciplinas. O que ocorre? Que na medida que este conhecimento empiece a fraccionarse cada vez mais, a dividir-se cada vez mais, ou a especializar-se cada vez mais, as sub-sub-sub-disciplinas que estão mais abaixo tendem a encontrar-se com outras sub-sub-sub-disciplinas de outras disciplinas madres com as quais vão ter mais em comum que com as disciplinas de origem. E nesta, as pessoas que trabalham em gestão, por exemplo, sabem muito bem que quando trabalham em esta área que estão interprofesionais como é a gestão em saúde, tendem a criá-se dispositivos ou certas metodologias ou maneiras de mirar em comum entre esses profissionales cujas profissões de origem ou disciplinas de origem não são as mesmas que, sem embargo, comparten esta maneira de mirar, de pensar ou de fazer as coisas que vão ser distintas, como eu disse. A seguinte, por favor, Iván. Ocurrió durante os anos 70, aos fins dos anos 70, sobretudo nas profissões de saúde, esta ideia de que uma disciplina também tinha que ser ou tenha um carácter normativo, é a dizer, que esta disciplina, chamemos-se na este caso disciplina A, tinha bajo control uma profissão dada, em este caso, chamemos-se profissão A. É a dizer, havia uma visão de que as disciplinas deviam controlar as profissões e a direção em que estas evolucionavam. Essa foi uma visão muito popular durante os anos 70 e 80 também, como se tivesse uma sorte como de controle, não somente técnico ou epistêmico, mas também ideológico, se se quer, em como a maneira que uma disciplina estava reflexada por uma profissão na sociedade, podia subir o prestigio da disciplina. E também a disciplina, mais alta estava na jerarquia acadêmica, tendia também a criar um efeito de melhoramento ou de amplificação, essa é uma melhor palavra, de amplificação do status ou do prestigio que essa profissão tinha na sociedade. Então, quando falamos, para resumir, quando falamos de relações interprofissionales, tem que ter essa visão em mente, que as profissões de alguma maneira refletem as disciplinas e que as disciplinas de alguma maneira tentem controlar as profissões. Então, quando as profissões que são distintas tentam relacionar-se entre si, vão encontrar-se em algum momento ou outro com esse problema disciplinário, em que cada profissão de alguma maneira, ou entre comillas, vamos dizer, se deve a uma disciplina, como que obedece ou quer ser leal incluso a uma certa disciplina. Como digo, essa foi uma noção muito comum durante o siglo XX, em que cada disciplina, ou que o saber em si, o conhecimento, se generava através de esses distintos carriles, como rieles do trem que avançavam hacia adelante mas que muito poucas vezes, ou quase nunca, ou em alguns casos, nunca se cruzavam. discurriam de maneira paralela, mas não em conjunção. A seguinte, por favor, Ivan. Então, as disciplinas foram um movimento muito importante no interior das universidades durante o siglo XX, durante o siglo XXI, as disciplinas não é que sejam desaparecidos, e eu, como sociólogo da ciencias, não acho que vão desaparecer as disciplinas. O que eu, eu, acho que estão perdendo força, ou estão perdendo essa centralidade que tinham na geração de conhecimento para dar passo a certas áreas de estudos que hoje em dia conhecemos como os estudos, valga a redundância. Os estudos, por exemplo, os estudos de gênero, ou estudos latinoamericanos, ou estudos sobre a guerra, estudos europeos, que são muito comuns aqui em Bruselas, dito seja de passo. Os estudos não são disciplinas. Os estudos são áreas em que convergen saberes de distintas disciplinas, é a dizer, partem mais bem como de uma observação. Por exemplo, quais são os problemas que afetam as mulheres ou a comunidade LGBT+, suponhamos, que não pode solucionar por si só uma disciplina, mas uma série de disciplinas conexas ou não, que começam a gerar marcos conceptuales ou marcos metodológicos para compreender melhor esta área de aplicação. Então, aqui encontramos já uma convergencia que é distinta da lógica disciplinaria de alguma maneira. Eu escrevi sobre isto há muito pouco em um artigo que se titula Disciplina, Profesão e Transformação que está, que vão ver depois nas referências bibliográficas se interessam em ler. E o doi como exemplo porque é o que melhor conheço, não por outra coisa. Explico muito bem como distintas sub-sub-sub-disciplinas de enfermeria, por exemplo, empiezam a ter cada vez mais em comum com outras disciplinas conexas. Por exemplo, encontramos ali a enfermeria transcultural que vai ter mais metodológica e epistêmica também com outras disciplinas como, por exemplo, a antropologia. E os antropólogos que trabalham em saúde vão ter provavelmente muito mais em comum com essas enfermeras ou outros profissionales que trabalham em áreas culturales que com a antropologia central, digamos, ou disciplina madre. Dentro da configuração de os equipos, para ir avançando nesta apresentação, com a seguinte, por favor, Iván, foi muito comum durante os anos 90, sobretudo, principios dos 2000, mediados dos 2000, mais ou menos, o modelo de trabalho em equipe. E foi, e segue sendo, eu ligo muito frequentemente, eu, personalmente, não estou em contra dos modelos de trabalho em equipe, eu não vengo aqui a promover uma certa visão por sobre outra, eu quero mostrar quais são as vantagens e desventagens de cada um para que vocês possam decidir quais são as que mais se adequam aos objetivos e às possibilidades institucionais também. O modelo de trabalho em equipe gerava este efecto que dava como um nome muito, como um nome muito deseável de que todos trabalhamos em equipe, aqui se trabalha em equipe, nós nos devemos um equipe, ou somos um equipe quase na maneira em que se fala de uma família. Então, se você olha o que acontece dentro do trabalho em equipe, encontramos que, em realidade, não é outra coisa que uma reprodução de estruturas gerárquicas que já existem nas organizações. Por exemplo, em um equipe tem roles muito definidos e que são fixos. não são intercambiáveis. Há alguém que decide o que vai fazer o resto do equipe enquanto o resto do equipe vai executar. Não há necessariamente essa flexibilidade em que as ideias e as acções vão em um sentido e em outro. Portanto, as decisões vão estar centralizadas em um equipe e isso provavelmente quem está no campo ocupacional vê com muita claridade. E também, o grande problema é que as tareas que são, ademais, fixas, se podem delegar só em um sentido. Vamos dizer, utilizando a metáfora da pirâmide, desde a cúspide até a base, mas nunca se delega desde a base até a cúspide. Então, encontramos este problema do trabalho em equipe que suena muito bem, mas se nos olha em detalhe, encontramos como se reproduz em equipe certas lógicas de dominação, de control e de poder. O modelo de colaboração interprofissional, em cambio, não assume que há um único centro ou que há um único cúspide. Como a sociedade em geral, que antes a entendíamos como havia um cúspide, depois estavam as classes sociais, mais abaixo, hoje em dia não entendemos a sociedade como que tem um único centro ou um único núcleo, mas que tem múltiples núcleos desde os quais se pode mirar o grupo ou a sociedade, no caso da sociedade, desde distintas perspectivas. O mesmo ocorre com o modelo de colaboração interprofissional. Tinha uma estrutura heterárquica, não tem um único centro, tem distintos centros que operam com distinta força em distintos momentos. Por tanto, as decisões são descentralizadas. Distintos membros de esse grupo, já não equipos, mas grupo, vão tomar decisões de distinta natureza em distintos momentos. E algo muito característico é que a delegação pode ser multidirecionada, é a dizer, tu que tens mais poder que eu, podes delegar algo em mim, uma tarefa precisamente, em mim, mas em outro momento eu também vou poder delegar uma tarefa em ti, porque há roles que são intercambiáveis. em diapositiva vamos ver por que isso não sempre ocorre. A mí me gusta muito fazer este trabalho, este exercício quando estou em audiência, hoje por uma razão de tempo não o vamos fazer completo, mas sim vou contar que eu tendo a fazer essas perguntas a os assistentes, os e as assistentes. Eu pergunto, sobre todo na última vez que estive principalmente com enfermeras e seguida em Montevideo, eu pergunto, indique três teorias que a obstetra ou partera estudia em sua carreira. E o primeiro que fazem é levantar a mão e me dizem, disculpe, nós não somos obstetras, parteras, somos enfermeras. Eu digo, sim, 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 não se preocupe, eu entendo bem, a pergunta segue sendo a mesma. Dígame, três teorias que a obstetra ou partera estudia em sua carreira. A segunda, comente o cambio legislativo mais reciente na regulação, é a dizer, na lei sobre o trabalhador social. E a terceira, indique a razão por que a medicina alternativa ou medicina complementaria em muitos lugares não é reconhecida. A conclusão, muito rapidamente, é que muito poucas vezes temos a resposta das perguntas, e é porque, ao estar dentro de uma profissão ou de um sistema disciplinário, tendemos a omitir tudo o que não está dentro desse sistema disciplinário, incluindo outras disciplinas. é a terceira, é a terceira, dentro de uma disciplina se sabe muito pouco do que outras disciplinas fazem, incluso quando são disciplinas cercanas, e isso se reflete também nas profissões. Se eu lhe pergunto a uma enfermira, perdão, por os enfermeros e enfermeras que estão aí, é só casuística, que eu posso dar este exemplo porque foi o último que utilicé, quais são as teorias que empleam as obstetras ou parteras, não sabem, e também pregunto as obstetras parteras, quais são as teorias de enfermeria mais importantes, ou ao médico, ou aos quinesiólogos, e se chega à mesma conclusão, que o conhecimento que há entre as profissões é praticamente nulo, é a dizer, a visão que um profissional de saúde tem sobre o que outros profissões podem fazer ou sabem, não varia muito do que a sociedade em geral sabe das profissões, o qual reflete novamente este estilo de pensamento que vai mais bem por carriles mais que em um todo unificado. Escribí sobre isto no ano 2014 no Journal of Infant Professional CA, na seguinte diapositiva, por favor, Iván, quando estudié os conflitos históricos entre enfermeras e matronas em Chile, particularmente, em que ali são duas profissões distintas que obedecen a corpos legislativos distintos dentro do mesmo código sanitário, mas que têm lógica distinta e que a interação entre estas duas profissões tiende a ser muito abrasiva, conflitos que surgem cada certo tempo, produto de uma latente que, como resultado de esta investigação, encontramos, por exemplo, o pouco conhecimento que existe entre o que as outras profissões podem fazer, por exemplo, as enfermeras que conhecem muito pouco sobre a formação curricular das parteras das parteras ou matronas culturas de trabalho, se van configurando certas maneras de trabalhar em que temos uma profissão por um lado, outra por outra, e que estão divididas de maneira muito drástica ou muito limitada, sobretudo a nível de legislação, que leva a que estas lógicas se concretizem ou se institucionalizem através de distintas estruturas de trabalho, é dizer, protocolos, normativas internas, descripções de postos de trabalho, legislación, e isso queda assim, a diferença do trabalho que tem uma lógica mais interprofissional e que podem estar as mesmas profissões ali, inclusive, mas que têm certas áreas de solapamento, é dizer, que se superponen umas com outras sem que os limites entre si sejam estrictos, sobretudo em trabalho de saúde, em que o ser humano, que é o objeto de nosso estudo, a saúde humana, não se pode dividir de maneira tão drástica, e que em alguns momentos as três vão ser também intercambiáveis. Um exemplo muito claro, na seguinte, por favor, Ivan, um exemplo muito claro, vou dar só dois exemplos, um exemplo muito claro, me encanta esta imagem que tomé o ano passado, da Universidade de Quebec, onde fizemos uma estadia acadêmica, onde analizamos a política de la enfermeria de práctica avançada, digo, práctica avançada, entre comillas, não como uma ironia, mas como uma cita textual, porque as enfermeras não estão necessariamente de acordo em que certa forma da enfermeria se chama avançada, enquanto as outras seriam como não avançada, como um pouco retrógrada, se quer, como muito básica, ou seja, que era muito peyorativo, por isso põe que é que é que é que é como se chama, indistintamente se eu estou de acordo ou não com essa terminologia. O caso da enfermeria de práctica avançada ou da práctica avançada e que ali sobretudo na região de Quebec, que é na provincia francófona de Canadá, se debiu fazer uma legislação em 2001 em que se podiam se debiam poner de acordo os representantes de distintas profissões e de distintas disciplinas. Disciplinas que não sempre estavam habituadas a trabalhar em conjunto sobre temas em que se requeriam que se trabalhavam em conjunto. Por exemplo, como vamos definir roles intercambiáveis. Que isso generava certas molestias tanto em alguns grupos ocupacionais como em outros. Aproveitando o ênfase de uma reforma doble, uma reforma sanitaria e uma reforma de educação, tiveram que sentar ali os representantes em um processo muito longo. Isso já havia começado nos anos 70, mas por distintas razões sociopolíticas estas discussões se suspendiram e se remuneram apenas a fines de os anos 90. Con esta legislação que saiu no ano 2001, que se chama precisamente Código de las Profesiones ou também se chama Lei de Relaciones Humanas. Porque se dieron conta que as relações interprofesionales de uma ou outra maneira, ao harmonizá-las, se harmonizaban também as relações humanas ao interior dos equipos, de maneira que esta lógica de competição de qual hablé no principio de esta apresentação, podiam ser neutralizadas para ser reemplazadas por uma lógica de colaboração. Em este marco de la Enfermeria de Práctica Avanzada se definiu por exemplo quais podiam ser os roles delegáveis, quais podiam ser os roles exclusivos e quais podiam ser os roles intercambiáveis e quais eram as condiciones em que estes distintos roles se podiam intercambiar ou delegar ou ser exclusivos. O exemplo número dois na seguinte diapositiva temos o enfoque que se chama One Health que por suposto promove a Organização Mundial de la Salud e por suposto promove outras organizaciones também que traemos a trabajar en conjunto profesiones ou enfoques disciplinares que no sempre están habituados a trabajar en conjunto pero que hoje dia mais que nunca necesitamos que trabajen en conjunto de entender la salud como un todo no por un lado la salud humana la salud animal e ambiental sino que todos esos campos son interdependientes para crear este concepto de One Health no se puede tratar la salud humana o no se pueden tratar todos los problemas de salud humana si no se atienden todos aquellos al mismo tiempo por lo tanto para poder atender no voy a hablar de COVID voy a usar otro ejemplo para poder atender por ejemplo los problemas de ébola voy a necesitar que trabajen allí ingenieros forestales que me hablen de las características del bosque voy a necesitar médicos veterinarios especializados en zoología silvestre por ejemplo voy a necesitar otros médicos veterinarios que me hablen de la zoonosis voy a necesitar salubristas antropólogos porque hay una dimensión cultural muy importante en la transmisión del virus voy a necesitar enfermeras médicos etc profesionales de estas tan distintas áreas para poder entender este fenómeno ese es el segundo ejemplo que voy a traer a colación hay algunas preguntas por supuesto que no han podido ser respondidas sobre la colaboración interprofesional en la siguiente lámina por favor por ejemplo las definiciones no siempre en sociología somos tan amigos de las definiciones porque definir algo siempre implica una decisión en algún momento hay que decidir desde luego pero todavía no está totalmente claro cuál es la verdadera definición de la práctica interprofesional en términos generales podemos decir que tiene que ver con una comprensión profunda de las profesiones entre sí de manera que favorezca la concreción del objetivo del trabajo que tiene que ver con potenciar potenciar el cuidado de las personas cuando tenemos por el contrario esta división estricta entre campos profesionales muchas veces los pacientes o el objeto de cuidado si se prefiere esa terminología puede caer en esas grietas que existen entre las profesiones porque hay cuidados que nadie da porque nadie lo definió con antelación entonces el cuidado profesional no es solo un trabajo en equipo sino que tiene que ver con una comprensión acabada de lo que otras ocupaciones u otras profesiones pueden ofrecer y definir las distintas delegabilidad como dije de las tareas la educación interprofesional es muy importante aquí por supuesto la simulación y la formación conjunta de las distintas profesiones pero aún no sabemos por ejemplo cuáles serían los profesionales más idóneos para dar docencia interprofesional tendría que ser una persona que haya trabajado en un campo muy altamente interprofesional y que con esa experiencia se pueda transmitir esta flexibilidad de marcos metodológicos y epistémicos en los nuevos estudiantes o tendría que ser alguien que haya desarrollado mucha teoría sobre los cuidados interprofesionales o relaciones interprofesionales o tendrían que ser distintas personas monodisciplinares vamos a decirlo de alguna forma trabajando en conjunto de eso no hay estudios todavía no hay estudios y como digo desde el año 2000 al 2020 cuando se ha desarrollado más esta lógica no hemos llegado a ese punto todavía de modo que si alguien quiere hacer su tesis en ese ámbito su tesis doctoral ahí tienen un campo muy fértil y prácticamente virgen y también algo que es muy importante como el contacto interprofesional pueda bien generar ciertos estados de bienestar en los profesionales mismos es decir no solamente generar mejor calidad de los cuidados hacia el usuario final sino también yo como profesional puedo sentirme más que estoy en una relación más gratificante con otras personas con las cuales trabajo sobre todo si son de otras profesiones como resumen quisiera presentar siete pasos que de alguna manera pudiesen ayudar a potenciar a implementar los cuidados interprofesionales en el puesto de trabajo tiene que ver por supuesto como ya había mencionado conocer la contribución potencial de otras profesiones interiorizarse ser curioso leer su currículum leer su literatura hacer preguntas que eso de eso nos conocemos muy 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 escasamente o muy superficialmente interrogar las dinámicas de trabajo en equipo como dije no voy a redundar en eso el fijar estructuras de trabajo muchas veces hay muy buenas ideas y que las personas están de acuerdo en que se pueden implementar esas ideas pero si no hay una estructura es decir una normativa interna o acuerdos por escrito es muy fácil que esas ideas o esos acuerdos se olviden o que finalmente no tengan ninguna fuerza porque lo importante es aquello que está escrito aquello con lo que me van a evaluar como dije también es importante definir las tareas que son exclusivas delegables y las que son intercambiables y bajo qué condiciones va a ocurrir esa intercambiabilidad o delegación algo muy interesante que se hace sobre todo aquí en los países del norte de Europa que cuando hay casos que son muy complejos casos de pacientes estoy diciendo de sujetos de cuidado y que son muy complejos muchas veces se ve prescribir casi como si fuese un tratamiento es decir esta persona requiere cuidado interprofesional o requiere una intervención interprofesional en que van distintos profesionales de distinta orientación van a discutir el caso y cómo van a llegar a una solución que también sea interprofesional más que antes que existía más la lógica de interconsulta o que cada uno venía cada consultante o cada especialista venía y daba su indicación por separado por supuesto esto no es nada nuevo porque también ya se hacía como por ejemplo algo que se llamaba en Chile no recuerdo los nombres en otros países las reuniones técnicas en que se tomaba un caso que era muy especial muy singular o muy complejo también y que distintos profesionales se ponían allí a discutir casi siempre eran médicos a veces invitaban a las enfermeras por las cosas prácticas que había que organizar en función del caso pero esto es un poco más complejo un poco más acabado y un poco más definido también y por último algo que a mí como sociólogo me parece muy importante es que siempre nuestro comportamiento nuestra conducta en el puesto de trabajo está de una u otra manera definida o determinada por la forma en que yo voy a ser evaluado por supuesto esto se aplica no solamente en el trabajo también como uno como estudiante cuando uno es estudiante y se prepara para un examen uno pone más atención a aquello que para el profesor es importante o aquello que yo sé que me van a preguntar o que me van a evaluar en el caso del cuidado interprofesional o la colaboración interprofesional es exactamente lo mismo si no hay una expectativa de que yo me comporte interprofesionalmente va a quedar finalmente sujeto a mi voluntad el si yo lo hago o no lo hago y por eso es que es importante que esto se vaya institucionalizando tanto a nivel como de normativa como de evaluación del desempeño cuando hablamos de este cuando describimos perdón de esta nueva corriente de gestión del cuidado interprofesional si nos saltamos dos diapositivas por favor Iván vamos a llegar a la etapa del libro esa de allí que este es un libro súper nuevo que salió publicado el año pasado a través de la editorial RIL en Santiago de Chile gestión del cuidado interprofesional interprofesional a cuidado mío pero que tiene contribuciones de distintos autores que hablan de distintas perspectivas que es lo interesante también del libro que hablamos de cuidado interprofesional pero también que la autoría del libro fue interprofesional es decir hablamos de este de este tópico desde distintas perspectivas no solamente de la mía como sociólogo o mi experiencia en gestión de salud por ejemplo en el capítulo 1 ahí están los links si ustedes lo quieren adquirir tanto en libro impreso como en formato ebook por ejemplo uno de los capítulos está escrito por un médico que fue ministro de salud en Chile durante la época de la primera oleada de reformas de salud a principios de los 2000 que es interesante porque la noción de gestión del cuidado como se entiende en enfermería por ejemplo tiene que ver con una respuesta estatal de reforma a nivel nacional de salud al escenario que se estaba viendo en Chile y a las distintas como la oleada neoliberalizante como dije de los últimos 30 años en salud también un aspecto que a mí me parece muy interesante y que por lo general se olvida tiene que ver con los técnicos en enfermería que si siempre hablamos como de las enfermeras y el personal de enfermería pero el personal de enfermería nunca tiene una voz nunca tiene una agencia siempre somos otros los que hablamos de ellos pero nunca les damos el micrófono a ellos en este caso si está y otras profesiones que también se identifican con los cuidados del ser humano por ejemplo terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que tienen muy impreso este énfasis en cuidar de las personas olvidadas por el sistema como los marginados sociales entonces dan también un cuidado que es social y una parte que me parece muy interesante no voy a escribir capítulo por capítulo es que muchas veces se creía por ejemplo durante mucho tiempo se creía que el cuidado interprofesional no se podía implementar porque la ley o la legislación en general establece campos disciplinares estrictos aquí termina mi rol como médico y ahí empieza el del quinesiólogo aquí termina mi rol como psiquiatra y ahí empieza el del psicólogo entonces lo que plantea uno de los capítulos es como el cuidado interprofesional también puede ser una posibilidad jurídica es decir la ley también puede definir un campo de acción interprofesional en que personas con distinto background distinta formación o distinta mirada pueden tener campos que se superponen y que va a ser preferible que trabaje uno u otro o los dos o cualquiera bajo determinadas condiciones en eso es muy importante que las nuevas reformas legislativas sean genéricas es decir que se hagan de manera tan general que los campos ocupacionales en sí digamos lo más preciso de esa definición se hagan en normativas de inferior jerarquía ¿por qué? porque el campo ocupacional evoluciona o cambia de manera mucho más rápida que las leyes entonces en la medida en que este cambio se produce rápidamente puedo adaptar más fácilmente las normativas sin tener necesidad de hacer un cambio a nivel de legislación es decir en el parlamento o en el congreso nacional para cerrar quisiera decir que he puesto aquí en la bibliografía las distintas partes de la literatura mía que empleé en esta presentación no como una énfasis de autopromoción sino porque son las que usé para la presentación en el fondo pero yo les recomiendo que visiten también una revista que muchos de ustedes probablemente conocen que se llama Journal of Interprofessional que fue llevada por mucho tiempo por un editor que se llamaba Scott Reeves que falleció hace dos años una persona muy abierta una persona muy generosa que también me ayudó a mí también cuando yo participé en esta revista y publiqué en esa revista una persona que José por supuesto Rodríguez Freire también conoció muy bien me imagino y allí en esa revista hay muchos trabajos teóricos pero también trabajos empíricos es decir cómo el cuidado interprofesional se está dando en la práctica cómo distintos modelos pueden ser aplicados o al revés también que es muy importante que a veces creemos que la teoría tiene que controlar la práctica pero la práctica también genera unos conocimientos que pueden transformarse en modelos al menos descriptivos o explicativos en un futuro quizás creo que estoy más o menos en los 40 minutos ya quisiera dar tiempo para algunas preguntas si lo permite Iván tal vez identificar allí algunas personas que estén levantando la mano muchas gracias por su paciencia quizás hablé de manera muy rápida en algunos puntos entonces si necesitan clarificación estoy aquí muchas gracias muchas gracias Ricardo por tu bellísima presentación y una discusión con mucha provocación y para comprender mejor la necesidad del cuidado interprofesional para el siglo XXI muy oportuna su reflexión sobre todo la discusión sobre las diferencias que tenemos sobre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo en salud y además conocer un poco de los aspectos positivos y de por qué invertir en el trabajo y el cuidado interprofesional a mí me gustó mucho su participación y yo creo que a todos tenemos en la sala casi mil personas participando en este momento 975 personas y de todo Latinoamérica y Caribe y de otros países también que hace parte de la Confederación Global de Educación Interprofesional entonces eso para nosotros es muy importante toda esta discusión de la interprofesionalidad y ahora tenemos como 10 minutos para hacer para abrir para la sesión de preguntas y a todos los interesados pueden escribir en el chat que está abajo y pueden escribir en portugués en español y para que Ricardo puedan contestar y así vamos a finalizar la sesión y les informo que el próximo mes en junio tendremos otra sesión solamente un momento Edgardo sí Edgardo Edgardo Ortega conozco de Colombia quiere hacer una pregunta por favor escreva en el chat Ricardo hasta que las personas puedan escribir o si tengan alguna duda me gustaría decirles que en nuestra región de las Américas estamos trabajando fuertemente en este proceso para la implementación de la educación interprofesional en este sentido sucesión hoy trae muchos beneficios para este proceso trae más clareza para que sea posible avanzar en este tema y hay un grupo prioritario un equipo de universidades un conjunto de universidades que se conforma una red de universidades que está muy interesada en este tema e nosotros gostaríamos de saber e además en Brasil também ha avanzado muito en o tema de la interprofesionalidade e sobre los aspectos de la formación docente para la interprofesionalidade temes alguna recomendación para traernos para discutir en este proceso desde o punto de vista más macro que estamos trabajando de las políticas de las conformaciones de las instituciones e para que se pueda traer una reflexión en la verdad de la transformación en las prácticas e el cuidado interprofesional então é um punto é como invertir en questões clave como la formación docente o desarrollo docente la formación de profesores para que tengamos una transformación en la cultura del trabajo en salud para un cuidado más interprofesional en este sentido me parece se tiene alguna recomendación y como podríamos seguir si sí es una pregunta muy intrigante y provocadora también porque esto incita a que la respuesta sea provocadora también ya que como se dejó entrever durante la presentación si si bien es cierto por un lado tenemos las disciplinas o las profesiones y las profesiones y por otro lado tenemos la colaboración interprofesional siempre hay alguien siempre habrá alguien o alguna instancia también puede ser una organización quien no va a estar 100% cómodo o satisfecho con este cambio sobre todo las personas que por ejemplo en las profesiones femeninas por ejemplo la de partera matrona o la de enfermera en que las disciplinas han servido también para como una forma de reivindicación al interior de universidades o facultades que han sido dominadas por una mirada masculina entonces el tener una profesión femenina dominada etc que tenga su propia disciplina ha servido también para quitarse un poco esta esta relación de opresión o de dominación respecto sobre todo a la profesión médica u otras profesiones también no voy a hablar solo en salud eso es en general de las profesiones de servicio en que hay más mujeres que las profesiones relacionadas con la industria entonces en ese sentido las disciplinas tienen también este énfasis más sociológico este apoyo más sociológico ahora bien considerando que eso es importante también es importante considerar las personas que no están tan ligadas a esa bandera reivindicativa y que están más concentradas en asuntos más prácticos como la interprofesionalidad cómo mejorar los recursos aprovechar los recursos perdón o cómo cubrir necesidades de cuidado que no están cubiertas a través de estas relaciones interprofesionales ahora si me preguntan a mí personalmente me parecería que las personas que están más familiarizadas con estas dinámicas interprofesionales pudiesen ser en el futuro las personas que estén que estén de alguna manera más no solamente más experimentadas sino que tienen como un cierto mindset como se podría decir como una cierta mentalidad o una cierta orientación mental una cierta orientación una cierta actitud ahí es la mejor palabra una cierta actitud hacia cómo formar profesionales interprofesionales ocurrido en ciertas experiencias por ejemplo durante que yo conocí y participé también a mediados de los años 2000 en que se intentaba crear un currículo más interprofesional que ocurría que los estudiantes de enfermería se sentaban en un grupo en la sala los estudiantes de kinesiología o fisioterapia se sentaban en otro grupo en la sala siempre juntos que no interactuaban pero también pasaba que los profesores que iban allí tenían una orientación disciplinar fuerte cuando tienen esa orientación disciplinar fuerte lógicamente van a transmitir su mecanismo de socialización a los estudiantes hacia esa orientación específica que a veces no es en el currículum explícito o en los textos documentos curriculares sino muchas veces como miradas ¿verdad? ejemplos que son más cargados hacia una disciplina que otra distintas retóricas distintas reacciones comunicación no verbal gestos que se hacen cuando uno se refiere por ejemplo a otras profesiones o a la propia yo creo que las personas que tienen menos orientación que tienen una orientación monoprofesional o monodisimilar más débil a ellos los veo más en esta posición más segura para asegurar un futuro en que haya un trabajo interprofesional más armónico indistintamente como digo de esta función reivindicativa que sobre todo en las profesiones femeninas tienen las disciplinas en sí como dije al principio también de la presentación yo no creo que las disciplinas vayan a desaparecer no deseo que desaparezcan lo digo de manera subrayada estoy describiendo cómo son las transformaciones que se van dando al interior de las universidades y en el sistema científico como un todo muchas gracias Ricardo tenemos muchas preguntas sobre todo desde los brasileños que en Brasil hay un programa que se llama de educación para el trabajo en salud en salud interprofesionalidad donde hay 120 universidades trabajando en un proceso de implementación de la interprofesionalidad con cambios en los currículos en la realidad del trabajo en salud entonces tendremos aquí como más de 20 preguntas y me gustaría decirles a todos que vamos a enviar voy a organizar las preguntas enviar al profesor Ricardo y vamos a enviar a todos ustedes por correo y como ya estamos ya llegamos a las 4 de la tarde voy a hacer solamente dos preguntas pero me gustaría decirles y agradecer una vez más a todos los participantes y a todos los interesados en este tema de la interprofesionalidad que ustedes van a recibir las respuestas y voy a enviar y sistematizar para Ricardo para que pueda contestar todas las preguntas que son muchísimas interesantes Ricardo Caroline y así como Edneia hacen una pregunta de en la verdad Lilian que se pregunta cómo establecer las estrategias para IP en el periodo de la pandemia de la COVID-19 Caroline hace esta pregunta también en este momento de la pandemia cuál es el papel cuál es el rol que tendremos en el trabajo en el contexto del trabajo interprofesional en salud o compreende si solo que no tengo micrófono no no ahora está disponible no creo que no si perfecto ya si todos me están oyendo perfecto Carolina ¿verdad? si Lilian y Carolina de la Universidad de Santiago de Chile yo dije que no iba a hablar de COVID-19 y lo voy a mantener pero voy a voy a referirme de manera indirecta por supuesto que en contexto de esta pandemia o de cualquier otra pandemia la respuesta de la pandemia de la COVID-19 la pandemia que estamos viviendo ahora y de la COVID-19 y tantas otras epidemias de inequidades epidemias de intolerancia en fin no solamente epidemias microbiológicas o zoonóticas por supuesto como mencioné antes el enfoque de One Health es un buen ejemplo de cómo las profesiones y no solamente profesiones instituciones también requieren de una interacción muy rica cuando hablamos de One Health o Global Health estamos hablando no solamente de profesionales que trabajan en conjunto profesionales que no siempre están habituados a trabajar en conjunto que no siempre quieren trabajar en conjunto sino también a nivel de los países cuando se implementan estas políticas o se desarrollan estas políticas necesitamos también que hay distintos ministerios que interactúen entre sí donde habrá por ejemplo el ministerio de educación interactuando con el de salud con obras públicas o de bienestar social etcétera 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 en el caso específico voy a poner un ejemplo el más cercano que conozco que es un proyecto que yo mismo estoy llevando con colegas de Chile de Bélgica y de Barcelona en este momento en que estamos por ejemplo trabajando yo como médico perdón médico sociólogo de la medicina y de la salud más un médico veterinario que trabaja en zoonosis más una diseñadora industrial más una diseñadora creativa más un abogado especialista en patentes más un bioquímico clínico más un especialista en física aplicada de aquí de la Universidad de Jens que trabaja en temas relacionados con descontaminación y esterilización etcétera no es no es algo absolutamente fácil para mí sobre todo porque también fui formado científicamente no solamente en sociología sino también conozco las ciencias básicas tengo experiencia en investigación clínica desde antes pero requiere como dije una cierta mentalidad o una cierta actitud hacia otras profesiones o por lo menos una cierta curiosidad de saber de qué se trata el trabajo de bioquímico por ejemplo que yo dudo que mucha gente realmente conozca o yo requiero de parte de ellos por ejemplo que sean al menos curiosos de con qué puedo contribuir yo como sociólogo como analista de políticas públicas y cómo estos distintos campos de experticia pueden 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 tener una cierta coherencia como un todo coherente que puedan tener una una cohesión una mancomunión y que puedan llevar a un resultado en conjunto como digo existe esa posibilidad se puede pero requiere de personas y son las que hay que captar para poder llevar a cabo estos primeros ejercicios de trabajo interprofesional captar estas personas que tienen esa actitud de curiosidad o de cierto conocimiento sobre lo que lo que hacen los otros es muy raro que un sociólogo sepa lo que es un bioquímico y viceversa es muy raro que un trabajador social sepa lo que sabe hacer un físico en física aplicada y viceversa eso es un trabajo más que hay que hacer porque requiere trabajo como cualquier otro trabajo el trabajo interprofesional requiere un esfuerzo también requiere avanzar requiere reuniones requiere de dejar de lado la jerga profesional también que en algunos casos tienen una función más de identidad cultural dentro de una profesión que una función comunicativa todos esos son trabajos que hay que hacer Ricardo como yo había hablado tendremos como más de 20 preguntas y ya llegamos el tiempo de cerrar de concluir nuestra sesión pero me gustaría decirle y además a todos los participantes de que vamos a enviar las preguntas al profesor Ricardo y vamos a disponibilizar a todos en el portal de la red regional de educación interprofesional de las Américas y hay preguntas muchísimas interesantes profesor Ricardo 20 preguntas eso no está en mi contrato debo declararlo eso no está en mi contrato por supuesto la voy a responder con mucho gusto mucho placer si usted si usted ha recibido aquí en el chat muchas recomendaciones y agradecimientos Andrés y por su brillante presentación muchas gracias muchas gracias entonces para finalizar nuestra sesión me gustaría agradecerle una vez más profesor Ricardo Ayala y decirles a casi los mil participantes en esta sesión de que vamos a disponibilizar todo el material en un portal de la red regional de educación interprofesional de las Américas y además con todas las preguntas y todo el material para que puedan utilizar y además utilizar las contribuciones que Ricardo Ayala nos trae en este momento como la grabación de este webinar entonces muchas gracias a todos y a todas muy obrigado a todos los participantes y así vamos a enviar a ustedes todos los materiales de este importante evento que realizamos es un evento también profesor Ricardo es una actividad que hace parte de un curso de una prueba piloto que está siendo realizada en Brasil que es un curso de formación de profesores para la educación interprofesional que está siendo organizado en el campus virtual de salud pública por la OPS y en este sentido hay casi 400 profesionales docentes participantes participantes de este curso e eu creo que usted ha contribuido muitíssimo para la formación de todos nosotros en este momento entonces una vez más muchas gracias y que tengan todas buenas tardes boa tarde a todos good afternoon y Ricardo le paso la palabra para que se queden a hablar para hacer una despedida a todos los participantes como dije no todos los días se tiene la posibilidad de hablar frente a mil personas muchísimas gracias por su tiempo y espero haberles transmitido algo interesante o que al menos despierte ciertas cosas ciertas ideas con las que podrían ir a indagar un poco más o tal vez en el futuro dedicarse a trabajo interprofesional o analizar las relaciones interprofesionales desde un punto de vista más de investigación etcétera muchísimas gracias otra vez fue un placer estar aquí con todos hasta luego hasta la próxima adiós gracias adiós un placer un placer un placer Obrigado.